Hora da previsão do tempo, Paula Nobre, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Colômbia. Tudo bem, Paula, bom dia. Tudo certo, e com vocês? Tudo bem também. Falamos agora há pouquinho, alguns minutos, sobre o seu alerta da oitava onda de calor que a gente vai viver nesses próximos dias, começando por ontem, né, que foi um dia quente também, e hoje vai ser pior. Ontem, 33 graus aqui na capital paulista, né, hoje vamos a 35. Essa onda de calor que deve durar até o próximo dia 8 de outubro, com temperaturas altas. A única boa notícia que a gente tem é que as temperaturas dessa onda de calor estão menores do que a última, penúltima onda de calor, né, que a gente passou a anterior. A anterior foi bem mais forte, né? 37, 38, né? 37 graus aqui na capital paulista, 36,9, enfim. Mais uma vez, bom dia pra vocês e bom dia a você também que nos acompanha. Bom, começamos o mês de outubro, o mês de outubro que deve ser marcado por temperaturas altas em boa parte do Brasil, na nossa próxima entrada, entre as 8, as 9 da manhã, a gente mostra o mapa de outubro pra você que nos acompanha. E também vai ser marcado esse mês por chuva abaixo da média ainda sobre áreas do centro e sul do país. Apenas na região sul a chuva continua forte por lá, que é o caso de hoje. Temos perigo em áreas do Chuí, áreas da metade sul do Rio Grande do Sul, porque uma nova frente fria se aproxima do estado gaúcho nessa terça-feira. Muita atenção, é chuva forte, ventania, mar agitado em toda a costa do Rio Grande do Sul no dia de hoje. Mapa de chuva. Nosso mapa de chuva mostra chuva em Santa Catarina, leste do Paraná, áreas mais ao sul do estado de São Paulo por causa do avanço dessa frente fria. Capital paulista ainda, Belo Horizonte sem chuva pra hoje, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, ainda sobre uma massa de ar quente, né, sobre uma massa de ar quente muito forte que continua encobrindo grande parte desses estados. No Espírito Santo, Vitória, temos previsão de chuva para hoje. Temos aqui também nosso mapa de umidade, umidade que continua baixa ainda em áreas do centro-oeste do Brasil, como é o caso de Goiás, em emergência, abaixo dos 12%. Interior de São Paulo também abaixo dos 12%. Isso porque a temperatura no interior de São Paulo no dia de hoje vai subir bastante. Pode chegar a casa dos 40 graus muito facilmente, tá, gente? Áreas do Rio de Janeiro e Minas Gerais também, atenção, até 21% de umidade relativa do ar, extremamente baixa. Vamos às temperaturas de hoje. São Paulo hoje pode bater até 35 graus. Temos Vitória com 27, Curitiba com 32 e Cuiabá com até 41 graus no dia de hoje. 41, hein? É isso aí. Quente. Muito quente. Obrigada, Paula. Olha, Paula. Até mais com vocês. Tchau.